Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semana de Copa do Brasil, oitavas de final, partida de ida. E o canal Resenha com Magalhães vem fazer aqui uns vídeos sobre alguns jogos, alguns confrontos que teremos nessas oitavas de final. E um desses confrontos é o jogo entre Bahia e Atlético Paranaense. Mando de campo do Bahia, bora Bahia minha porreta, contra o Furacão, Furacão, Furacão que vem bem na mão do Felipão. Ah, moleque, chegou a rimar. E um confronto que já nos últimos anos vem se notabilizando com uma certa frequência. Tivemos até uma grande polêmica nesse confronto aí numa sul-americana, que foi até sul-americana que o próprio Furacão venceu. Teve um jogo ali com a torcida do Bahia reclamando pra caramba de alguns lances, algumas situações, que o juiz não foi muito honesto. Então já deu muita repercussão. Já teve o Bahia ganhando do Atlético Paranaense. Se eu não estiver enganado, eu acho que mata-mata. Eu acho que o Bahia nunca eliminou o Atlético Paranaense, se eu não estiver enganado. Me perdoe a torcida do Bahia, mas eu acho que nunca eliminou. Mas ganhar jogos, já ganhou. Só que a gente está falando de mata-mata. São 180 minutos. 180 minutos é um jogo diferente. É um jogo diferente. Você tem que ter estratégias. Estratégia por estratégia, já vou começar a fazer a minha análise. Para mim, o treinador do Atlético Paranaense é melhor. Em mata-mata, o treinador do Atlético Paranaense tem muito mais experiência do que o do Bahia. São dois treinadores que têm características parecidas de armação de time. Mas em relação mata-mata, o Felipon tem mais experiência. Até porque também é mais velho, bem mais rodado do que o Guto. Então, tem um repertório maior. Mas em relação à tática, são bem parecidos, vêm de uma escola bem parecida os dois. Então é sobre esse jogo que a gente vai falar. Fazer uma análise rápida aqui, para não ficar um vídeo muito longo. Até porque eu falo pra cacete. E se eu não me policiar, ferrou. O vídeo vai ficar com uma hora. Eu não quero, eu quero fazer um vídeo bem, bem curtinho. Então, já vou pedir logo a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal do Atlético Magalhães. Vou pedir que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-9922-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Vale ressaltar, é pra falar de futebol, não é pra falar de política e religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. Você pode ajudar através do clube de membros do canal Exemplo Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora também pode ajudar através do Valeu, aqui do lado do Compartilhar, tem um coração que se for inscrito Valeu, que você clica ali e ajuda o canal a crescer. E também você pode ajudar através da nossa parceira aqui no canal, a Bet7k. Falando em Bet7k, escuta o meu recado sobre a Bet7k e logo após o recado, vamos pra análise. Alô galera, como todos sabem, a Bet7k está aqui em parceria com o canal Exemplo Magalhães. A Bet7k, um site de apostas, na qual você que gosta do canal Exemplo Magalhães, se registrando, fazendo o seu primeiro depósito, ganhando 100% de bônus, você vai estar ajudando o seu amigo Magalhães a crescer. E na Bet7k, você tem jogos de futebol, tênis, lutas, além do cassino. Então amigo, você gosta de apostar, gosta de arriscar, quer ganhar e receber rápido? E ainda ajudar o seu amigo Magalhães? Vai de Bet7k. Aqui na descrição do canal, tem o link exclusivo do canal Exemplo Magalhães, e em todos os vídeos, nos comentários fixados, também tem o link exclusivo do canal Exemplo Magalhães e Bet7k. Bet7k, o melhor site de apostas do país. Voltei. Bom, vamos dar logo um abraço pra toda a galera do nosso WhatsApp, tanto do Bahia, quanto do Furacão. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho. Botar óculos, porque sem óculos eu não consigo enxergar absolutamente nada no celular. Mandar um abraço aqui pra galera. Vamos lá aqui, citar alguns nomes só da galera aqui do Bahia. Mandar um abraço aqui pro Rômulo, pro Todinho, Erivaldo, Marcelo Santos, Renan Rodrigues, Jorge. Todinho aqui me mandou a escalação do Bahia. Que Jorge, Renan, o Itamar. Fala, Itamar, fala tu que eu tô cansado, molecão. Mandar um abraço também aqui pra galera do Furacão, que tá sempre compartilhando, sempre ajudando aqui o canal. Mandar aqui pro Lucas, pro Henrique, Bruno Cordeiro, Fernando Corrales, Jonathan Gomes. Deixa eu ver mais alguém aqui. Fernando, Lucas, coisa e tal. Deixa eu ver se tem mais alguém diferente. Jonathan, que eu falei. Lucas, deixa eu ver aqui. Matheus Alencar. É muita gente aqui, é muita gente aqui. Vou dar um abraço em geral pra galera aqui do nosso WhatsApp. E que tá ajudando o seu amigo Magalhães a fazer este vídeo. Bom, vamos lá, galera, pra não ficar louco. Conversando com a galera aqui pelo WhatsApp, a galera me deu aqui algumas opções aqui. Eu perguntei sobre time, sobre jogadores que estão fora, que não podem jogar. O Marco Antônio, pelo Bahia, não pode jogar. O Didi já jogou a competição por outra equipe. Então, fui perguntando, cada um me falando um pouquinho sobre os times. Não tem o Hildo, que não pode jogar. Então, vai ser disputada a vaga ali, de repente, pelo Raí ou pelo Jacaré. Olhando também a galera do Atlético Paranaense, que também me mandou alguma escalação aí, de alguns jogadores também que não pode jogar. Acho que o Cirino, que sentiu, também um vai jogar. Tem volta de alguns jogadores, de Hugo Moura ali no meio de campo, o Abner. Ou seja, galera aqui no WhatsApp me ajudando bastante nessa escalação. Vou até pegar uma escalação que a galera me mandou. Pegar aqui. Uma das escalações que a galera do Atlético Paranaense me mandou, está dizendo aqui. Canóbio, Vitinho, Cirino e Marlos estão no departamento médico. Vitor Roque não pode jogar, porque já jogou pelo Cruzeiro. Então, Vitinho, Canóbio, Cirino e Marlos. Três do ataque do Atlético Paranaense não podem jogar. E Marlos no meio de campo. Além do Vitor Roque, ou seja, do ataque do Atlético Paranaense, quatro jogadores não podem. Canóbio, Vitinho, Cirino e o Vitor Roque, que vem salvando muito o Atlético Paranaense. Então, o Atlético Paranaense não vai para esse jogo com o que tem de melhor. Não vai para esse jogo com o que tem de melhor. Porque tem muitos jogadores no departamento médico. Dando uma olhada aqui, numa escalação, o provável time, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. O Felipão tem as voltas do Hugo Moura e do Abner. O Cristian deve voltar no meio campo. E Pedro Rocha deve substituir o Marcelo Cirino. Daqui a pouco eu mando a escalação que me passaram aqui. E do Bahia, dando uma olhada aqui, tem algumas situações. Ou joga o Raí, ou joga o Jacaré. Tem ali uma definição se joga o Patrick ou se joga o Mugni. Ou seja, para você fazer uma análise desse jogo, você tem que ter uma escalação definida. porque aí eu ia conseguir traçar alguns planos aqui de possibilidade se tivesse uma escalação definida. Mas, é óbvio, nem o Felipão e nem o Guto vão definir para dar essa brecha. porque se eles definem, eu aqui faço uma análise. Então, o Guto vai fazer os preparativos dele em cima do que o Felipão falou e vice-versa. Então, tem essa dúvida, então fica difícil de você marcar ponto a ponto com as escalações. Só dá para você fazer isso 40 minutos antes, 50 minutos antes, quando eles liberarem a escalação. A não ser que libere a escalação logo. Mas como eu não tenho uma escalação definida, que provavelmente os treinadores vão levar até o último momento, eu vou fazer uma prévia rápida. Vou te dizer o seguinte, se o Atlético Paranaense estivesse com todos os jogadores, todos os jogadores à sua disposição. E o Bahia com todos os jogadores à sua disposição, na minha análise, o Atlético Paranaense tem mais opções. O Atlético Paranaense fica mais forte do que o Bahia em todas as opções. Só que o Atlético Paranaense tem desfalques sérios, principalmente no ataque. Principalmente no ataque. Porque você tem jogador de velocidade igual o Vitinho, tem jogador de velocidade igual o Canob, que corre o campo todo, ajuda muito a marcar. Então, isso faz uma certa falta. O Marlos, eu nem falo muito, porque eu já não estava jogando muito. O Vitor Roque, que é um garoto com muita qualidade técnica, e para mim, é titular fácil desse time. Mas mesmo que fosse, hoje não poderia, quer dizer, no jogo não poderia estar, porque já jogou pelo Cruzeiro. Vai fazer falta. É uma válvula de escape muito interessante o Filipão, e ele não vai ter. Então, a forma como o Atlético Paranaense vai para essa partida, passa muito pelo banco de reservas. porque o Filipão tem opções no banco de reserva que ele não vai poder contar. Ou seja, aquelas opções que ele teria serão os titulares. E quem é que fica no banco? O banco de reserva do Atlético Paranaense fica mais enfraquecido por esses desfalques. E o Bahia tem alguns desfalques, não tantos quanto o Atlético Paranaense, mas não tem um elenco com tantas opções assim. Esse é o primeiro ponto. Dos treinadores, eu já falei lá, eles jogam muito parecidos, só que é mata-mata. E vamos ser bem sinceros, é... Se o Bahia não levar uma vantagem para o jogo de volta, fica bem mais difícil para o Bahia. Porque lá o Atlético Paranaense, mesmo com o Filipão, acaba fazendo uma correria. A bola fica mais rápida. Apesar do Bahia também ter qualidade para toque de bola, mas o Atlético Paranaense está mais acostumado jogando em casa. É mais forte, vai ter a torcida a seu favor. Então, na minha prévia aqui, o Bahia tem que construir um resultado para o jogo de volta. E quando eu digo construir um resultado, é ganhar o jogo. Porque se o Bahia levar o empate para lá, na minha opinião, vai ficar bem complicado para o Bahia, porque o Guto acho que até mais para o Filipão, é mais medroso. então ele vai querer se defender o tempo inteiro. Óbvio, o Bahia tem um contra-ataque muito forte. Tem uma saída de direta, de ligação direta muito forte. Pode ser essa a estratégia, mas, na minha opinião, o Bahia ir com empate para o Sul não é uma boa para o Bahia. O Bahia tem que levar o triunfo, que seja um a zero. Tem que levar o triunfo. O Atlético Paranaense é interessante o empate. É interessante o empate para ter a segunda em casa, porque não tem aquela situação de gol de fora. Então, o empate, na minha opinião, para o Atlético Paranaense, é interessante. diante do fato do Filipão faltar peças, talvez, diante disso, a maneira do Atlético Paranaense jogar possa ser diferente. Acredito eu, acredito eu, que o Atlético Paranaense vai esperar o Bahia. Vai esperar o Bahia. O Bahia vai pressionar, vai marcar alto, vai tentar roubar a bola no ataque, vai tentar sufocar o Atlético Paranaense no início. Acredito que o jogo seja mais ou menos isso. O Bahia com mais posse de bola, o Bahia com mais posse de bola, com mais chutes do que o Furacão. Nesse jogo acho que o Furacão vai sofrer mais do que o Bahia. Estou pegando em consideração os jogos que eu vejo do Furacão. O Furacão vai ter peças de volta, principalmente no meio-campo, que vai, que pode facilitar o Furacão e ganhar o meio-campo. Tem a volta do Hugo Moura, que protege muito bem à frente da zaga. Poderíamos ter ali a volta do Christian, ali na frente, também, junto, junto, com o Hugo Moura. Ou seja, acho que teremos uma proteção muito grande do Filipão no meio-campo. uma saída de contra-ataque rápido pelas laterais. Então, vamos lá. O Filipão pode jogar com três volantes, um meia de criação e dois atacantes. Ou, jogar com dois volantes, um meia de criação, dois jogadores abertos pelas pontas e um e o centro-avante. mas se eu sou o Filipão, que eu sei que o Bahia vai dar pressão, se eu sou o Filipão eu vou com três volantes. Bom, Magalhães, tu vai jogar atrás? Eu estou falando isso pela falta de opção que o Filipão vai ter no banco. Ganhar o meio-campo. Porque se ele marcar, matar o meio-campo do Bahia, o Bahia não vai jogar. Porque ele vai ficar dependendo só pelas laterais. Apesar que o meio-campo do Bahia já não joga muito. Só que se você fizer uma marcação muito forte no meio-campo, o Atlético-Planense já mata o Rodalega. Que ele vai ter que se locomover demais. E os jogadores do Bahia que jogam pelas pontas, eles têm velocidade. Têm um drible. Mas eles precisam de espaço para jogar. E o Bahia? O Bahia não tem jeito. O Bahia jogando em casa, ele vai ter que fazer essa bola circular. O espaço que o Atlético-Planense vai dar vai ser um espaço curto. Então, vai precisar de um drible. Vai precisar de jogadores inteligentes. Não vai adiantar o Guto botar só jogador de correria pela ponta que o Atlético-Planense não vai dar esse espaço. Então, para mim, o Bahia tinha que ir com mais jogadores pelo meio para tocar essa bola, fazer essa bola girar e ter atacantes ali, o Rodalega e mais um para disputar essa bola. Mas o Bahia tem que botar a bola no chão, porque contra-ataque, eu acho que o Bahia vai ter muito pouco. Pouco espaço. Então, na minha opinião, a briga de quem não quer perder e a briga de quem quer ganhar vai ser pelo meio de campo. As laterais vai ser uma válvula de escape. Mas uma válvula de escape muito mais para o Furacão do que para o Bahia. Então, o Bahia precisa de meio de campo inteligente. Então, na minha opinião, na minha opinião, olhando aqui o que a galera me falou, eu iria com a seguinte escalação para o time do Bahia. Danilo Fernandes, Douglas Borel, deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera está falando aqui também, Ignacio, Luiz Otávio e o Djalma. Patrick, não sei se o Rezende pode jogar, se o Rezende pode jogar ali, mas ou Rezende ou Patrick, na minha opinião, Lucas Mugni e Daniel. Lucas Mugni e Daniel. Rodalhega, o Rildo não pode jogar não pode A verdade, eu ia com Patrick, Rezende, Lucas Mugni e Daniel para ter quatro no meio de campo e botava na frente Rodalhega e Davó. Eu ia num outro esquema, eu ia no 4-4-2 se eu sou o Guto. Só que o Guto não vai no 4-4-2 nunca porque o Guto só tem um esquema. Então ele vai com dois jogadores abertos pela PUC. Então deve ser Patrick, Rezende, Lucas Mugni e Daniel, Davó, Raí e Rodalhega. Eu não ia com esses dois jogadores abertos, porque não vai ter espaço para eles. O Bahia vai precisar de meio campo. Se o Filipão meter três jogadores no meio campo mais um de construção, o Bahia não vai jogar, não vai conseguir tocar bola. Por isso eu ia com meio campo para disputar o meio campo com o Atlético Paranaense. Então o do Bahia seria esse. Douglas, Ignacio, Luiz Otávio, Djalma, Patrick, Lucas Mugni e Daniel, Raí, Rodalhega e Davó. E o Atlético Paranaense deve ir, deixa eu dar uma olhada aqui no que a galera está falando também, deixa eu dar uma olhada aqui rápido, é, aqui, deixa eu ver, deixa eu ver o que a galera está falando, rapaz, coisa e deixa eu ver, deixa eu ver, rapaz, está passando rápido essa porra aqui, rapaz, rapaz, a galera aqui escreve pra cacete, rapaz, 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 cara, as opções no Atlético Paranaense não são muitas pro ataque, então eu ia com o seguinte, Bento, Kelvin, Henrique, Hernandes e a volta do Abner, tem Hugo Moura no meio, deve ser, é, o Eric ali, não sei se o Christian pode jogar, Eric, Hugo Moura, Cittadini e Terãs, não tem o Cirino, ele pode ir com o Pedro Rocha, mas eu não botaria o Pedro Rocha, eu botaria um outro meio campo, eu entraria ali, eu botaria ali, fazer um meio de campo, talvez, Hugo Moura, Hugo Moura, Eric, Cittadini e Terãs, e na frente, o Pablo e o Cuejo, eu não entraria com o Pedro Rocha, eu deixaria o Pedro Rocha de opção no banco, justamente, por ter poucas opções no banco, então eu fazia um meio campo mais forte, Eric, Hugo, Terãs e Cittadini, Cuejo e Pablo, deixaria no banco ali, o Vitor Bueno, o Pedro Rocha, para você poder usar no meio campo, acho eu, olhando as escalações, e olhando as características dos jogadores, e principalmente dos treinadores, o jogo vai ser ganho no meio campo, quem tiver mais força de meio campo, leva o resultado favorável para o segundo jogo, como eu falei, se o Atlético Planense estivesse com todos os jogadores, o meu pensamento seria outro, mas pela falta de opção, diante do que vai acontecer, e o jogo, o outro jogo, só ser na metade de julho, o Bahia vai ter que sair mais, para tentar ganhar o jogo, porque se for com empate para o sul, o Bahia vai ter sérias dificuldades, e o Atlético Paranaense, se conseguir um empate diante do adversário, se conseguir, a vitória é melhor ainda, mas se conseguir um empate, levar esse empate para casa, daqui a duas, três semanas, o time está mais encorpado, com mais opções, vai ter uma chance maior, de passar para as quartas de final, grande jogo, jogo estratégico, pensado, mas que, se eu sou o Felipão, eu fortaleço o meio campo, e se eu sou o Guto, eu boto mais opções de qualidade no meio, tiro um pouco de velocidade, e boto qualidade no meio, porque o Bahia não vai ter espaço para jogar, porque o Felipão não vai dar esse mole de ficar numa correria pela ponta com o Bahia, o primeiro ponto que o Felipão vai anular, é a velocidade do Bahia pelas pontas, como é que ele faz isso? Faz uma marcação forte no meio de campo, anula os jogadores, libera os dois da frente, que tem velocidade, e vai explorar o contra-ataque. Essa é minha análise, será que vai ser assim? Você concorda, não concorda? Deixa aí o seu palpite. um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!